Ah! Obrigado, vós. Devem também preparar e personalizar um biscoito para oferecer a um concorrente à vossa escolha. No confessionário encontram tudo o que precisam para concretizar esta missão solidária. É tudo por agora. O avião da solidariedade fez respeito. Não, mas eu ontem pedi. Eu disse que queria. Claro, tu pedes e eles fazem, claro. É, tudo o que eles pedem. Tudo o que a Helena pedes, quando estou com isso, eles pedem tu não me levantas.